Olá, estamos no mês de novembro, um mês repleto de datas importantes, de fatos marcantes da nossa história. E no dia 12 de novembro, é um dia dedicado para homenagear os diretores de escola. Sim, assim como os professores têm o seu dia, e aqui no Brasil especificamente nós temos dois dias, porque é o dia 15 de outubro e o dia 5 de outubro. O dia 5 de outubro é uma data marcada pela ONU, e o dia 12 é uma data marcada e criada pelo então ex-presidente Getúlio Vargas. Então nós temos duas datas. Os diretores têm uma data, ou seja, o dia 12 de novembro. Nós precisamos falar sobre o papel dos nossos diretores de escola, a sua importância, a sua relevância. E é preciso falar sobre tudo isto com um plano de fundo da realidade. Chega de falarmos de educação só com cores bonitas e belas, com tons do idealismo. É preciso uma dose de realidade. E é isso que nós vamos fazer neste vídeo, em homenagem aos nossos diretores, mas uma reflexão analítica e muito respeitosa acerca destes agentes fundamentais para a educação. É isso. Está no ar mais uma edição do programa Falando de História. Muito bem. Se você chegou pela primeira vez ao nosso canal, ou se você já está aqui fazendo parte dos mais de 19 mil inscritos aqui no nosso canal, inscreva-se, né? Claro, né? Você já se inscreveu, sei. Se você já se inscreveu, se você chegou pela primeira vez, inscreva-se, acione o sininho das notificações. E aí, né, para todo mundo aí, geral aí, o recado é, deixe o like, tá? Não esqueça de deixar o seu like. E é claro, por favor, participe, deixe o seu comentário, ele é muito importante para nós. Para você que é diretor ou diretor, professor ou professor, de história ou de outras disciplinas, enfim, né? Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao nosso programa. Eu quero falar sobre o dia do diretor, lembrando que o mês de novembro é um mês realmente de muitas datas importantes. É o mês, né, é o mês dedicado sobre a pauta negra no Brasil e é muito importante a gente falar sobre isso. E na semana que vem nós vamos fazer um programa especial falando um pouquinho da data da consciência negra no Brasil. É uma importante nós tratarmos este assunto, tá? Vale a pena, é um programa que eu vou misturar um pouquinho aí também de conjuntura atual, porque a gente precisa falar dessas coisas, tá? Nós temos, além também da questão negra no Brasil, no dia 15 de novembro, nós temos um feriado, o último feriado antes do Natal, e que as pessoas não sabem qual o sentido desse feriado, que é o dia 15 de novembro, que é o dia da Proclamação da República. Também vou fazer um conteúdo especial sobre essa data. Já fiz no outro ano passado, mas eu quero reforçar este conteúdo, tá? Também vai ser um dia, vai ser dia de semana, um conteúdo especial. Mas vamos lá. Gente, nós temos muita coisa por falar. O diretor de escola, ou uma diretora de escola, é um gestor, né? Aliás, no estado de São Paulo, no dia 18 de novembro, é dedicado a um gestor de escola. Mas eu acho que essa data tem a ver e a homenageia não só o diretor, como outros agentes da gestão de escola. E aí nós temos o vice-diretor, o supervisor, o coordenador pedagógico, né? Não pode ser o supervisor, mas enfim. Mas pode ser aquele também, é o trabalho do SOE, né? Que é muito importante. Atualmente, com a questão da inclusão, né? Nós temos os ambientes, as salas de educação especial, né? Também são gestores. Precisamos de gestores, né? De pessoas que pensem, né? Numa escola acessível, né? Então, a acessibilidade é muito importante para isso. Tem que ter recursos para tal, né? Tem que ter, por exemplo, veículos adaptados para a condução desses alunos, né? Rampas de acesso, em vez, às vezes, de escada somente. Então, essas coisas todas. E isso parte também do gestor escolar, né? Que pode estar dentro da escola, nesse caso. Ou até mesmo dentro das secretarias de educação, seja as municipais ou as estaduais, ou até mesmo dentro do próprio MEC, né? Do Ministério da Educação. Mas eu quero falar sobre um gestor muito importante, que é aquele que centraliza, né? E que coordena, que deve ser o maestro nessa gestão, que é o diretor de escola. O diretor de escola, geralmente, é o quê? Ele é um professor, mais velho, geralmente, que acaba saindo da sala de aula e indo para a salinha lá, para coordenar a escola. Então, ele tem uma experiência pedagógica prática. E ele é um sujeito, né? Ele é um muito vivido, né? Que tem uma experiência em sala de aula, capaz de ajudar, né? Ele deveria ser capaz de ajudar, coordenar, tanto os alunos, como também os seus colegas. O que acontece na realidade, tá, gente? O diretor de escola, seja da EMEI, que é lá da Educação Básica, como também o diretor da escola de ensino fundamental e médio, geralmente são figuras muito próximas dos alunos e dos professores. Estão ali, elas estão... É ao contrário, por exemplo, de um reitor que, às vezes, nunca vai ter contato com o reitor da universidade. Eu, particularmente, não conheci nenhum dos reitores da universidade que me formei, na UF. Não conheci eles pessoalmente. Até porque, quando eu me formei, o reitor não estava presente, já tinha representante. Então, nem na formatura eu tive contato com o reitor em si. Mas na escola, não. O diretor, ele é presente. Ele é muito presente. Porque ele coordena, ele gerencia conflitos no ambiente escolar, ele delega atividades, ele chama para conversar os professores e os alunos em determinadas situações. E ele faz a administração também financeira dessa escola. Com o apoio de alguns quadros, de pessoas também. As alunos em são professores da escola, que tem uma trajetória e que vão para esses setores para assessorar ali a direção. Alguns até ganham função gratificada por conta disso. E não é fácil gerir uma escola, gente. Não é fácil. Aliás, em tempos de arcabouço fiscal, cada vez pior. Porque, como os recursos para a saúde e educação são cortados na sua origem, quase nada chega para as escolas. É o que é lamentável. Então, é um desafio muito grande para os diretores de escola no Brasil hoje gerir as instituições com, perdão da palavra, com a merreca que chega até lá. E olha que já melhorou muito. Porque a gente hoje tem o Fundeb, que era um antigo Fundeb, que, enfim, deu um aporte maior para as escolas. Mas, como eu disse, com esta política atual de contenção de gastos, num governo dito de esquerda, nós estamos vendo aí a situação precarizada das escolas. Já estava precária, mas ainda. Então, seja nas redes estaduais ou nas redes municipais. Mas, enfim. E o diretor também tem que gerenciar conflitos. Ele tem que coordenar profissões. E não é fácil. É uma tarefa que exige muito da pessoa que ocupa esse cargo. Conhecimento técnico, mas também um jogo de cintura. Conhecimento técnico e uma inteligência emocional para saber lidar com os conflitos ali existentes. Não é fácil. Pulso firme. O diretor tem que ter pulso firme muitas vezes. Mais às vezes. Ele não pode ser só querido. Ele tem que ser correto. No sentido em que, quando ele pune alguém, quando tiver que punir, tem que ser na punição dentro daquilo que é correto. E não pode dar margens e brechas. Agora, como a educação nós temos um processo crescente da alunocracia, o papel do diretor está sendo prejudicado. Assim como o professor, o diretor, infelizmente, ele é tutelado. Há uma série de situações em que, por exemplo, principalmente na indisciplina dos alunos, o diretor já se fica refém. Fica à margem. E o que a gente pode dizer disso? O que a gente pode, vamos dizer, falar para você aí que é diretor ou diretora? A luta tem que ser para que você não se torne um carimbador de papéis. Porque muitos diretores acabam desanimando. E veja bem, qual é a função do diretor? Carimbar papéis. Mais do que simplesmente fazer a contenção dos conflitos e tudo mais. Por quê? Porque o Estado vai engessando a função do diretor, como também vai engessando a função do professor. E aí também tem uma outra situação, quando o diretor esquece que é professor. Eu sempre digo uma coisa, se eu fosse assumir o cargo de vereador, eu sempre diria, eu estou vereador, mas eu sou professor. A mesma coisa deveria ser para aqueles que ocupariam o cargo de diretor de escola. Eu estou diretor, mas eu sou professor. Mesmo que eu esteja no fim da minha carreira. Mesmo que eu não volte mais para a sala de aula, mas eu tenho que ter um espírito de professor. E aí, quando a gente não tem esse espírito de professor, o diretor que não tem esse espírito de professor é aquele diretor que não consegue ajudar os seus colegas a desempenhar essas funções, então eles sejam primeiros a julgar os seus próprios colegas, a colocar os alunos contra os próprios professores. E a gente tem inúmeros casos disso. Como também um bom diretor é aquele que faz e fustiga daqueles alunos indisciplinados, por exemplo, a ações de conscientização através de uma conversa mais dura, mais decisiva, mas que às vezes faça com que a pessoa cresça naquele momento e que nos anos posteriores da sua vida ela nunca esqueça. Vou contar um fato que aconteceu comigo. Uma vez eu fui conversar, fui chamado pela diretora do Luiz Paula, lá no Ensino Fundamental. Essa diretora, ela olhou pra mim e disse assim, não lembro-se das palavras, mas foi esse sentido, tá? Porque isso também faz muito, quase 30 anos atrás. Ela disse assim, hoje eu não quero falar nada pra ti, eu quero que tu fale. O que é que eu vou falar? Aí eu peguei e falei. Lembro-me, falei umas coisas, enfim, e ela olhou e disse assim pra mim, tá bom, mas tu falou, deixa eu te pegar uma pergunta. Será que é que tu tá vendo as coisas desse jeito? Será que é como tu tá vendo? E ela começou a fazer algumas perguntas. Aquilo foi muito importante pra mim. Por quê? Porque ela não me julgou. Ela fez eu pensar sobre aquilo. E foi tão bom, e era tão bom quando eu ia lá, porque eu me sentia valorizado e respeitado por aquela professora que estava na função de diretora e que pedagogicamente falando e humanamente falando olhou para mim sem me julgar. Ela simplesmente, ela me acolheu. E ao me acolher, e ao dialogar, e ao promover em mim a possibilidade de reflexão, essa reflexão, mesmo passado 30 anos, ela ainda tá presente em mim. E aí eu me sinto muito valorizado como aluno. E aí eu acho que esse é o papel do diretor de escola. Ser aquele que dirime os conflitos no ambiente perturbador escolar, mas também ser alguém que sabe fazer administração e gestão. E a gestão não é somente de recursos, a gestão também é de pessoas. A todos os meus colegas que estão ocupando o cargo de direção de escola, a minha referência. E espero que vocês tenham consciência de que antes de serem diretores, vocês são primeiramente professores. Todo professor tem que ter jogo de cintura, e todo professor tem que saber lidar com todos os erros. Os diretores de escola são fundamentais, porque são eles que são os agentes que ligam os professores, os alunos e os pais. E como um bom maestro, uma boa sinfonia, uma boa orquestra, tem que saber a hora certa do tom certo. Mas precisa ter muita coerência, muito bom senso. Não é fácil ser diretor num país que não valoriza a educação. E aí E aí E aí Obrigado.